A cidade de Goiânia, uma das mais importantes e mais populosas da região centro-oeste do Brasil, completou 90 anos. E nesses 90 anos a gente traz uma discussão de quais problemas e os desafios para o futuro da capital de Goiás prestes a chegar a um centenário de existência. E para falar com a gente sobre os festejos, esse aniversário de 90 anos da cidade de Goiânia, a gente conversa agora com a Adriana Acors, que é deputada federal pelo PT de Goiás. Deputada Adriana Acors, tudo bem? Prazer em recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Ainda mais nesse dia especial, que é o aniversário do nosso presidente Lula. Estamos todos felizes. Sabemos dos grandes desafios que ainda temos por um país mais fraterno e justo, como a Maria Ivete estava contando agora aqui, né? Uma história de muita luta. Nós passamos por tudo isso aqui também no estado de Goiás. E eu deixo aqui a minha solidariedade. Mas estamos com o coração cheio de esperança de termos nosso presidente Lula à frente do Brasil agora. Deputada, então vamos falar um pouco desses 90 anos da cidade de Goiânia. Cidade de Goiânia, uma cidade grande, para quase um milhão e meio de habitantes, situada na região centro-oeste do país. Mas a gente sabe também que tem alguns desafios a serem enfrentados aí para o futuro. Queria que a senhora falasse para a gente aí desses festejos, mas também pensando na Goiânia para o futuro. É isso mesmo. Goiânia é uma cidade muito acolhedora, muito bonita, muito simpática. As pessoas que vêm morar ou trabalhar aqui geralmente não vão mais embora. Viu, Cosma, Ana Rosa, inclusive meus pais que vieram do Rio Grande do Sul há décadas, nunca mais foram embora. Meu companheiro veio de São Paulo. Enfim, é uma cidade que tem pessoas de todo mundo. É uma cidade nova, 90 anos, e é uma alegria poder comemorar esses 90 anos. E para nós, do Partido dos Trabalhadores, ainda mais. Nós já fomos prefeitura de Goiânia por três vezes, inclusive a primeira prefeitura do Partido dos Trabalhadores em Goiânia foi do meu pai, Darcia Corse, que foi fundador do Partido dos Trabalhadores junto com a presidente Lula. Então, temos um carinho especial por essa cidade que tem grandes desafios. Ela chega nesses 90 anos com o desafio de combater uma grave desigualdade social. É uma das cidades com a maior desigualdade da América Latina. Nós temos também problemas graves em questões cotidianas do nosso povo. Hoje, por exemplo, o povo sofre com a falta de limpeza urbana, que é algo essencial, a qualidade de vida, a saúde, higiene. Estamos também em uma situação de greve das trabalhadoras e trabalhadores administrativos da educação. Isso é muito grave, porque a educação, que é da competência do município, é da primeira infância. Então, tem que ser tratada com prioridade absoluta e, infelizmente, não é isso que estamos vendo aqui em Goiânia agora. Mas estamos felizes, comemoramos, acreditamos que um futuro melhor pode vir para a nossa cidade nos próximos anos. E aproveitar que a senhora vem falando dessa cidade, falou com tanto orgulho. É muito bom ouvir isso de uma parlamentar falar da sua região com tanto gosto. E eu gostaria de saber, a senhora vai ser pré-candidata à prefeitura da cidade. O que a senhora entende como desafio, sendo mulher, sendo uma parlamentar vinda da segurança pública, do trabalho na polícia? Queria que a senhora colocasse, qual que a senhora acredita que vão ser os desafios diante dessa realidade que você colocou aí da cidade? É isso mesmo, Ana Rosa. Amanhã nós temos aqui a plenária do Partido dos Trabalhadores de Goiânia, na qual eu devo ser anunciada como pré-candidata à prefeita da nossa cidade querida. E estou muito feliz, muito animada, conheço profundamente a cidade e os seus problemas e qualidades. Fui chefe da Polícia Civil de Goiás, trabalhei muito tempo aqui como delegada, mas também secretária de Defesa Social e como deputada estadual mais bem votada da cidade. Depois deputada federal, sexta mais votada do estado. A gente tem um conhecimento muito grande. E temos procurado trazer benefícios para a Goiânia, nesses anos como deputada, sobretudo agora como deputada federal e vice-líder da bancada do PT na Câmara. Então nós temos trazido muitos benefícios, tanto para a saúde, educação, na infraestrutura, na mobilidade. Mas o grande desafio é chegar até todas as pessoas da nossa cidade com muito carinho, colocar aí a nossa intenção de cuidar da cidade. Hoje o sentimento é de que a Goiânia precisa realmente de alguém que tenha condições de cuidar das pessoas que vivem aqui e tenham qualidade de vida. Então estamos extremamente animados de trazer as políticas sociais que o presidente Lula está efetivando em todo o país e uma grande parceria para a Goiânia na área de saúde pública, educação, transporte público, que é um grande desafio, a mobilidade e o transporte público em Goiânia, mas também essas questões relacionadas ao dia a dia, conhecidas como zeladoria de uma cidade, que é a limpeza urbana, o cuidado com os parques e as praças, o meio ambiente. Goiânia já foi a cidade ecologicamente correta, mais ecologicamente correta do Brasil. Então também referência na educação infantil, criando os CEMEIs que hoje existem em todo o país, cuidando das crianças na primeira infância. Então são grandes sonhos que nós temos aqui para a nossa cidade querida. Vou fazer uma provocação para a senhora, deputada. Esta semana o governo federal lançou uma campanha contra a violência de gênero, contra a misoginia e violência política contra as mulheres. E a gente sabe que atualmente, diariamente, mulheres dos vários cantos do país sofrem violência de gênero, política, enfim. Senhora deputada federal, senhora delegada de polícia, e queria ouvi-la sobre essas questões, porque ultimamente a gente ouve tantos relatos de mulheres sendo atacadas pelo simples fato de serem mulheres e parlamentares. Como é que a senhora lida com o dia a dia isso? E pretende trabalhar essa questão, porque a gente sabe que não é fácil, né, deputada? Sobretudo, em um país considerado machista, vários ataques no governo anterior, no que diz respeito à mulher, à violência de gênero. Que você pudesse trazer um relato para a gente, e de como a senhora pretende trabalhar e levar essas questões também para a sua cidade, em Goiânia. Olha, Cosmo, nós precisamos enfrentar essa violência com muita coragem e com todo o rigor da lei. Ela é um obstáculo, um empecilho, não só para a participação das mulheres na política e nos espaços de poder. É um obstáculo à democracia brasileira, porque nós só teremos uma política realmente democrática quando ela representar o povo brasileiro em toda a sua diversidade. E nós, mulheres, somos maioria da população, maioria dos eleitores. Então, nós temos direito de participar e a nossa presença é imprescindível para uma política democrática. Até porque é na política que se definem, né, realmente as grandes questões da nossa vida. Como, por exemplo, nós estamos terminando aí o mês de outubro, o outubro rosa, que é o combate ao câncer de mama, uma das maiores causas de morte de mulheres brasileiras hoje, que se agravou profundamente com a pandemia, sendo que a nossa única salvação é a prevenção. Nós estamos nessa grande luta no Brasil. Eu, aqui em Goiás, tenho vários projetos nesta área e é na política que se define, né, qual o recurso que vai ser destinado a essa prevenção, aos tratamentos, aos cuidados com as mulheres. Enfim, nós precisamos enfrentar. E temos enfrentado, hoje, a Partido dos Trabalhadores tem a maior bancada feminina da Câmara Federal, nós temos uma prioridade nas candidaturas, na busca por justiça, na busca por proteção das mulheres nos espaços públicos, mas sofremos cotidianamente essa violência. Eu já sofri por várias vezes, inclusive na última campanha para prefeita em Goiânia. As minhas filhas foram ameaçadas de morte, né, através de redes sociais. Então, é muito duro e nos faz pensar, né, por isso que temos que enfrentar, porque queremos um Brasil melhor para as nossas filhas, para as filhas de todos nós, né, um Brasil sem tanto feminicídio, sem tanto estupro, agressões às mulheres. Então, por isso nós lutamos e chamamos as mulheres para entrarem, sim, na política. Nós, aqui em Goiás, temos já mais de uma centena de pré-candidatas a vereadoras, a prefeitas. Eu tenho me esforçado nesse sentido, mas é preciso que a lei, né, que a justiça, ela haja, que ela seja rigorosa, que ela seja exemplar nesses casos. E, por isso, nós precisamos sempre denunciar quando há violência política de gênero contra as mulheres. E somente a nossa presença, né, de fato, representativa da nossa existência na sociedade é que vai coibir essa violência e essa misoginia. E eu ouvindo a senhora, deputada, há muito que a gente caminhar no sentido de uma igualdade de acesso a lugares de poder, como um lugar no parlamento, como um lugar no executivo. E disso tudo que a senhora colocou, como é que cada cidadão, cada cidadã, como nós, como sociedade civil, pode se engajar também nessa luta por uma melhor igualdade, pelo fim da violência contra a mulher, não só a violência doméstica, que a gente sabe que aflige muitas mulheres, mas essa questão da violência política de gênero está cada vez mais aguda no nosso país neste momento, infelizmente. E aí, como sociedade civil, o que podemos fazer? Eu acredito que podemos fazer muito e que nós temos que nos unir como nação contra toda essa violência. Um dos países que mais acontecem feminicídios no mundo. Um dos países em que mais acontece violência sexual contra crianças, tanto fisicamente como através da internet do mundo. Então, isso é muito grave. E todos nós somos atingidos por essa violência. Então, eu acredito que nós precisamos trabalhar no sentido de desconstruir o machismo que existe culturalmente na nossa vida, desde o momento que a gente coloca os nossos filhos, filhas e filhos para serem criados de forma diferente, nas escolas existem processos que reconstroem, recriam toda essa cultura machista e reforçam. Então, todos nós podemos, tanto no nosso espaço familiar, no nosso espaço de convivência individual, mas também como profissionais em todas as profissões, em todos os espaços, buscar desconstruir o machismo. Uma menina que tem um pai, uma mãe, que são, que buscam essa igualdade, que buscam igualdade de oportunidades, como eu tive, ela pode realizar os seus sonhos, ela sente apoio em ser delegada, como eu fui, também em um ambiente extremamente masculino, ou também em ser política. Eu tive esse apoio da minha família, do meu companheiro, da comunidade em que eu convivo. Isso é extremamente importante, mas também quando uma mulher sofre violência, que ela seja apoiada pela sua família, pela comunidade e pelos profissionais encarregados de coibir essa violência. Hoje, tristemente, nós tivemos a notícia de que uma vítima de estupro por parte de um médico foi ridicularizada e hostilizada em uma delegacia em São Paulo. Isso não pode acontecer, hipótese alguma, porque inibe que as mulheres denunciem. E, além disso, é um obstáculo à investigação, quando não se respeita, não se tem compaixão pela vítima, pelo seu direito de denunciar, por todo o esforço que ela está fazendo para chegar até ali e fazer aquela denúncia. Então, tudo isso precisa melhorar e cada um de nós, em qualquer profissão, seja professora, seja jornalista, seja delegada, seja juíza, os homens também precisam engajar conosco nessa luta por uma sociedade igualitária, onde a violência contra as mulheres não seja tão naturalizada. Perfeito. Conversamos com a Adriana Corce, que é a deputada federal pelo PT de Goiás. A gente agradece muito a sua participação conosco e essa sua última fala do engajamento da população em prol desse campo de igualdade, esse campo de equidade. É muito importante, a gente precisa cada vez mais ter isso em mente e na nossa cultura diária. Muitíssimo obrigada, deputada. Eu que agradeço, um grande abraço, um abraço a todos e todas também que nos acompanham. Abraço. Abraço.